A XIGA já tinha avançado, avançou com o financiamento, já se fez pesquisa, já se fez consultas comunitárias, mas as consultas comunitárias que foram feitas em Moçambique foram consultas erradas, não são consultas dignas, aquelas ditas consultas públicas, não foram consultas. E nós, como camponeses, como a sociedade civil, e como não concordamos com o programa, voltamos a dizer que não, as consultas foram erradas.